Lejo de te sonadorables, adorables. Ai, que isso? Meu Deus, essa nanda, meu Deus, muito melhor que a maná. Ai, patinha. Que boca, que maravilha. Pena que já passou, né? Foi bom enquanto durou nandinha, mas eu já parti pra outra. Falando em partir pra outra, quem é a próxima vítima? Cacau? Orelha, você não quer ficar mais um tempinho com a nanda, não? Ué, não foi você mesma que disse que não é pra ficar com a mesma mulher mais um dia? Eu sei, mas, cara, eu tô cansada de arranjar mulher pra você. E pior, pagamos de apaixonada? Não, já deu, né? E como foi, patinha? Pô, eu? Acorda, é isso? Já tá cansada dessa caminha macia? Tudo na vida tem um preço. Tem preço e eu já paguei com juros, tá? Agora eu tô afim de partir pra outra. Quer partir pra outra? Então mete o pé. Azar o teu. Quando você tava na pior, eu te ajudei. Vai voltar pro relento? É sem teto. Vai? Vai? Então fica caladinha e faz o que eu tô mandando. Amanhã eu exijo a Cacau. Mas agora eu vou tomar um banho. Porque esse meu dia, vou te falar, esse meu dia foi muito caliente. Cacau amanhã, hein? Bom banho, orelhinha. Obrigado. Fala, galera. TV Fatinha em edição especial. Orelha. Ó, pegador. Ó, sério, né gente? Vocês não acreditaram muito nisso. Eu e o orelha? Alô? Gente, isso tudo foi uma pegadinha. Ou melhor, um golpe, tá? E eu sou tão vítima quanto vocês. E eu tava passando por necessidade. Desculpa. E aí, o pega e ninguém me veio com a seguinte proposta. Casa e comida se eu ajudasse ele a pegar as meninas do colégio. Nanda. Maná. Sorry. Vocês foram usadas. Usadas e descartadas. Olha isso. Mas isso não vai ficar assim, né? Até porque vingança é um prato que se come com pimenta. Muita pimenta, entenderam, meninas? TV Fatinha. Sem filtro, sem noção e sem galzinha. Tô brincando. Curtiu? 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 Ah, tá assim lá, hein? E aí, gatinhas? Gatinha é sua mãe. O que é isso? Então, quer dizer que a gente foi tipo um troféu, né, Orelha? Calma aí. O que vocês tão falando? Ai, como você, cara de pau? Que nojo de você. Me ajuda aqui que eu não tô entendendo. Calma aí. O que vocês tão falando? Calma aí. Sua casa vai cair, cupadinho. Quer dizer, já caiu, né? É, tinha que ser caô, né, Orelha? A Patinha tem bom gosto. Espera lá, né? Alguém me ajuda que eu não tô entendendo nada. Babaco. Coitinho, Lorema. Quer dizer que tu não viu TV Fatinha especial? Sem filtro, sem noção e sem calcinha. Espera aí, cara. Me explica o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo nada. Mas isso não vai ficar assim, né? Até porque vingança é um prato que se come com pimenta. Muita pimenta, entenderam, meninas? TV Fatinha. Sem filtro, sem noção e sem calcinha. Tô brincando. Curtiu? 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 É, top line. Meu brother. Olha lá e falando nela... Fatinha. Você viajou muito em ter mexido no meu computador. Muito! Eu quero que você morra. Esquece da minha casa, esquece. Ai, que peninha! Hoje mesmo eu tô saindo de lá, garoto. Não sei, meu bem. Foi bom enquanto durou. Bye! Ô, 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 meu irmão. Tu não reclama não, hein, Zorébio. Pelo menos tu pegou alguém. Mas agora vai ficar meio difícil tu pegar de novo, né, cara? Tu queima teu filme total? Vai lá, vai lá pro CDF lá. Vai lá pro grupo do CDF. Ô, 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 ô. Vamos parar com essa bagunça, meus amores. A essa hora da manhã, pelo amor de Deus. Vamos lá, todo mundo pra sala de aula. Estudando, bem bonito. Pra crescer, pra ser alguém na vida.